O handball está de volta à Figueira da Foz. Depois de mais de três décadas de ausência da modalidade no concelho, no dia 10 de dezembro, a Figueira da Foz voltou a ter momentos dedicados ao handball. A Figueira da Foz teve handball há mais de 30 anos, nunca mais teve. Este acho que é o momento certo para reativar a modalidade. E o trabalho, a aderência que houve aqui por parte da escola, deste agrupamento de escolas, foi bastante positiva. E penso que será muito bom para a modalidade e para o handball e para o ressurgimento do handball aqui nesta zona. A Federação de Handball de Portugal, a Associação de Handball de Leiria e a Câmara Municipal da Figueira da Foz realizaram um protocolo de promoção da modalidade. Quanto mais jovens a praticar desporto, melhor para nós. E esta parceria, na verdade, com a Associação, com a Federação, com a escola e com os caras, para nós é da maior relevância, porque rentabiliza quer os recursos humanos, quer o pavilhão dos caras e põe estas centenas de jovens a poderem experimentar o handball. O agrupamento de escolas Figueira Mar recebeu mais um festante com a escola infante Dom Pedro, em Boarcos, a proporcionar uma manhã cheia de animação e handball. Os mais pequenos do primeiro ciclo tiveram contacto com o handball pela primeira vez, mostrando bastante entusiasmo na aprendizagem e prática da modalidade. Nós recebemos o handball de braços abertos. Isto é uma experiência desportiva para os nossos jovens do primeiro ciclo. A Federação Dom de Bola, ao convidar a nossa escola para assinar este protocolo e o nosso agrupamento de Figueira Mar, eu acho que para nós é um privilégio, porque isto é uma mais-valia, porque é não só para a nossa escola, mas nem para o Conselho da Figueira. Estavam muito divertidos. Inclusive, houve uns que não passaram pela fase de jogo e estavam a retirar por isso, porque também queriam jogar. Portanto, eu acho que é através destas iniciativas que a gente consegue puxá-los para a modalidade, sendo a vida nenhuma. Houve tempo para atividades organizadas pela turma profissional do nono ano, mostrando os talentos artísticos dos jovens do Conselho. Além de se pretender implementar a prática do handball nas escolas, este protocolo visa principalmente cativar novos atletas para o grupo Caras Direitas. Os caras têm todo o interesse e têm todo o gosto em proporcionar aos nossos jovens não só o conhecimento, mas também a prática desta nova modalidade. Vamos tentar que os professores realmente consigam implementar a modalidade e consigam atrair, porque, nomeadamente, no grupo Caras Direitas, não serão só os jovens das nossas escolas de agrupamento, serão os jovens e crianças de toda a cidade da Figueira da Foz. E nós vamos tentar que os professores consigam realmente dinamizar este, podemos dizer, talvez, o novo desporto coletivo na Figueira da Foz. A Figueira da Foz. Legenda por Sônia Ruberti